Oi gente, tudo bem? Eu vou passar algumas dicas simples para você ajudar a campanha Lula Livre na internet. Esteja no Facebook, Instagram e Twitter. Em poucos minutos você alimenta as três redes todo dia. É bem mais fácil do que parece. Compartilhe, curta e comente todo dia. Pode ser uma notícia, frase ou postagem do Lula ou do comitê Lula Livre. Você pode fazer comentários sobre o conteúdo e depois é só clicar em compartilhar. Pronto, já está disponível para os seus contatos. Pegue gosto pelas redes. Observe pessoas e páginas com muitos seguidores como agem nas redes. Veja o que mais gosta, com o que se identifica e se inspire. Não espalhe notícias falsas. Cuidado, tem muita gente mal intencionada que publica notícias falsas na rede. Antes de compartilhar, veja em sites jornalísticos ou mesmo faça buscas no Google em mais de um site para saber se é verdade mesmo. Pronto, agora você já tem as primeiras dicas para reforçar a campanha Lula Livre neste espaço. É fácil, faça a sua parte.